Pois é gente, na próxima quinta-feira, dia 26 de março, uma instituição, uma associação absolutamente séria daqui do Varo do Paraíba e particularmente de São José dos Campos, começa a mudar e fazer um novo momento em sua história. Vai haver a eleição para a primeira candidata mulher a presidente da ACI de São José dos Campos. Vejam bem, em 85 anos. O sinal dos novos tempos também chega a essa associação que é referência em todo o Varo do Paraíba com uma atuação bem efetiva em São José dos Campos. Nós recebemos hoje Eliane Maia, candidata a essa presidência. Eliane, a despeito de tudo que está acontecendo hoje, você já está fazendo história, sendo aí a primeira mulher candidata neste literalmente clube do bolinha que há 85 anos dominou a ACI. Muito obrigado pela sua presença e já vai começar num momento bem interessante aí também. Exatamente, Glauco. Bom dia. Muito obrigada por esse espaço aberto para que nós possamos falar um pouquinho da nossa candidatura. realmente um desafio muito grande, assumindo no momento onde o Brasil e o mundo passam por uma situação nunca imaginada anteriormente. Então, nós estamos aí, temos todo um programa que nós tínhamos lançado, lançamos de candidatura, mas nesse momento agora o nosso foco é ampliar o relacionamento com todos os órgãos de governo, porque é importantíssimo manter o emprego das pessoas, é importantíssimo a gente conseguir novas formas para poder otimizar para os empresários, para passarem por essa situação de turbulência pela qual estão passando, pagamento dos impostos, obrigações acessórias, a gente vê que o faturamento, a gente vê muitos lugares que já estão fechando, então a associação ela tem e nós vamos ainda fazer, intensificar ainda mais. Segunda-feira nós temos uma reunião agendada já com a Justiça do Trabalho, com a doutora Antônia, para ver o que podemos fazer para otimizar em relação à parte do trabalho, a otimização, flexibilização, porque nesse momento temos que unir e criar um novo, reinventar o nosso sistema atual, porque é uma nova forma que nunca ninguém imaginou. Então, provavelmente essa questão do home office, ela vai realmente ficar implantada e de repente a gente vai utilizar isso já para daqui para frente, otimizar as situações. A gente sempre ouviu falar da CEI muito, principalmente próximo ao Natal, época de compra, mas o que é a CEI, para quem não conhece, explicar o que é a CEI, qual a sua missão e como ela pode ajudar o comércio aqui da região, principalmente nesse momento. Você já deu um pitaco, fala um pouco mais para a gente agora. Sim, a Associação Comercial é uma entidade onde ela une empresários do setor de indústria, comércio e serviço. Nós temos grandes indústrias como GM, Embraer, Johnson participando e temos comerciantes de bairro, nós temos todo tipo de, temos MEI e o que nós procuramos fazer? Um dos pontos principais é essa questão mesmo, de ampliar o nosso relacionamento com os órgãos de governo, porque nós precisamos levar ações para os empresários. Temos o SCPC, que ele tem um custo muito bom para todos os comerciantes fazerem essas pesquisas também que são feitas. Temos o AC Celular, que é uma forma onde você tem redução de custo na conta de telefone. Chegamos a ter empresas com redução de até 60% na conta. Temos uma equipe que vai, faz esse estudo lá na empresa. Temos também eventos onde é realizado o networking entre as empresas, para você poder oferecer o seu tipo de serviço. Temos o nosso site da CI, onde as empresas associadas podem oferecer os seus serviços. Pode ser que alguma empresa hoje esteja com alguma oferta de algum estoque, que ela está querendo queimar aquele estoque, ela coloca e isso é encaminhado para todos os associados. E vamos fazer ainda mais, implementar, uma das nossas metas é implementar ainda mais ações junto aos empresários. Verificar o que eles precisam, o que eles querem. Temos uma pesquisa que a CI realiza também e essa pesquisa, ela iniciou-se com os empresários e com o consumidor. Perguntando para o empresário, o que você busca dentro dos seus colaboradores, o que você busca que ele tenha treinamento e para os consumidores, o que você espera quando você chega em uma empresa, como é que você espera ser entendido. E esse resultado dessa pesquisa foi passado para o PAT, que o PAT reformulou toda a grade de cursos dele, de forma a atender o empresário, de forma a atender o consumidor. Também fazemos as pesquisas dentro das datas comemorativas e essas pesquisas são de extrema importância para o comércio, porque nós fazemos uma pesquisa antes de acontecer, no dia das mães, dia dos pais, Natal, e aí você faz a pesquisa verificando qual que vai ser a expectativa de compra, o que a pessoa pretende comprar. Isso é entregue para essas empresas, para os parceiros, para os shoppings, para que eles já possam se preparar para esse período. E depois a gente faz uma outra pesquisa com eles, para verificar como que foi para eles. Então essa pesquisa, ela visa também balizar a nossa cidade. Essas pesquisas também, elas têm a intenção de verificar a questão governamental, como é que está a expectativa do associado em relação ao governo, e aí isso também é entregue depois para o governo. Então a gente procura também fazer esse meio campo. É uma empresa contratada, nós temos uma parceria com a FAPET, que fica na UNITAL, nós pagamos essas consultas e essa pesquisa tem esse vinco também, de fazer com que o associado tenha esse benefício dentro dessas pesquisas. E agora com essa situação atual pela qual nós estamos passando, vamos ter outros tipos de pesquisa também, para verificar com o empresário, qual está sendo o reflexo do coronavírus no comércio. A gente não precisa de pesquisa para ver que já está realmente impactando muito, muito forte. Eliane, uma coisa que me chama muito a atenção, eu acompanho há bastante tempo a AACI de São José dos Campos, e eu vejo um crescendo de participação, de participação cada vez mais próxima da AACI, tanto com órgãos de governo, quanto com o comerciante, o setor de serviço e tudo mais. Isso daí foi um trabalho que foi feito, é uma instituição que tem 85 anos e já viu um monte de tipo de crise. Nós estamos num momento em que você vai assumir, que é um momento nevrálgico para o mundo inteiro. Esse aceleramento e essa amplitude, essa ampliação de se chegar mais perto do comércio, se chegar mais perto da indústria e tudo mais, que você comentou aí com relação ao governo, você acredita que possa já, num próximo ano, que nós não vamos saber nem como é que fica esse ano, como é que vai ser o próximo ano, ter que ser uma coisa mais substanciosa e principalmente com mais agilidade? Sim, com certeza, muita agilidade. Isso vai ser o foco principal, exatamente, é o foco principal, inclusive. E muito importante, Glau, você ter colocado isso, porque aceitem o núcleo estratégico. E esse núcleo estratégico é extremamente importante. O núcleo participam realmente todos os órgãos aqui de São José dos Campos. Temos o Ministério Público, temos Polícia Militar, temos Corpo de Bombeiro, temos Prefeitura, temos deputados. Então, nesse núcleo estratégico, onde nós fazemos uma reunião mensal, nós trabalhamos problemas da cidade. Até o ano passado, eram outros tipos de problema. Problemas que o INSS colocou em relação às solicitações de aposentadoria, uma série de coisas que foram verificadas ali, foram solucionadas. Na época, a questão da GM, que estava para fechar, não estava para fechar, o núcleo trabalhou muito em cima disso, inclusive veio investimento para São José, para a GM. Então, o foco do núcleo até então era outro tipo. Agora, nossas reuniões vão ser mais intensivas para focar essa situação atual. E como nós temos pessoas importantíssimas aqui na cidade que participam desse núcleo, por isso esse nome, núcleo estratégico, as ações terão que ser muito mais rápidas e pensar junto, porque sozinho a gente não consegue nada. Então, vamos fazer isso tudo junto. Eu penso já nessa situação de montarmos, nascer também um comitê de crise. Nós precisamos ter esse comitê de crise, precisamos pegar associados, precisamos pegar diretores que já fazem parte dessa nova diretoria, montar um comitê. Vamos pensar novamente a cidade, o que precisamos fazer. Já estamos verificando as ações que nós vamos tomar dentro da nossa equipe que está trabalhando lá, para justamente preservar e preservar a sociedade. Nós vamos ter que mudar isso tudo agora. As reuniões também, vamos ter que entender um pouquinho mais essa reunião de chamar as pessoas para salas virtuais, para fazermos reuniões virtuais, porque pode ser que esse formato que nós temos hoje não vá mais, por alguns meses, não vá mais funcionar. Então, nós vamos ter que trabalhar muito mais essa questão virtual. E como você disse, eu peço muito a Deus mesmo, porque eu tenho muito fortes comigo. Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então, eu estou pedindo muito a ele para me dar a luz, para me orientar nessa nova fase, desse desafio novo, primeira mulher assumindo, uma entidade onde a situação está extremamente diferente de tudo que nós já vimos até hoje, mas com um desafio grande, que eu creio que com a força dele nós vamos conseguir. Eliane, desculpe, eu tenho uma coisa que eu queria... Você falou isso aí a respeito disso aí também. Eu creio que tudo isso que está acontecendo, essa pandemia mundial aí, tudo tem o seu lado positivo, mas ela já deixa, principalmente em termos de Brasil, uma lição muito séria. É a consideração do imponderável. São contingências que a gente se viu sujeito atualmente e que eram imponderáveis. Uma Associação da Amplitude da ACI, como é que vê a partir dessa lição que nós estamos tendo todos aqui? Isso influenciou no seu planejamento para a sua gestão aí também? Você falou criar um gabinete de crise. Em todos os sentidos, você criar contingências para aquele imponderável, porque é uma coisa que eu devo... A gente tem que admitir, no Brasil não se tem a cultura disso. Nós vamos dando um jeito do jeito que quando a coisa acontece. E a gente está vendo o tamanho da nossa vulnerabilidade quando não se pensa na possibilidade de que pode dar errado. O nosso comércio, a nossa indústria e o nosso ramo de serviço vê isso. Quando estoura uma coisa, é daí que nós vamos ver. Existe? Você já passou a considerar isso? Sim, só complementando. A gente cobrou do Poder Público, por exemplo, o leito de UTI agora há pouco. Da CIA a gente espera uma medida para o comércio. O que vocês estão planejando? Sim, um dos pontos seria essa reunião que nós já vamos ter amanhã, segunda-feira, com a Justiça do Trabalho. E aí verificar com o governo o que nós conseguimos postergar para os empresários em relação à parte tributária. Porque nós já temos essa determinação do governo que vai poder fazer o pagamento do FGTS, do Simples Nacional, com três meses, mas nós não temos isso normatizado ainda. Então, foi falado, mas nós precisamos que isso esteja normatizado, que esteja regulamentado. Então, vamos forçar isso, gente. Precisamos disso para ontem. Agilidade, de novo. Agilidade. Então, assim, não pode... Lindo, vou falar... Mas precisamos, tá bom. Está aqui, mas está a regulamentação daqui. Você pode, a partir de agora, já utilizar. Então, nós temos esse papel. Nós temos que fomentar isso. Precisamos pegar o deputado. Por exemplo, Eduardo Cuida, da nossa região. Eduardo, o que você pode fazer para nos ajudar nesse processo? Então, precisamos pegar esses nossos parceiros que nós temos e trabalhar junto a eles para que o empresário lá que está sofrendo, que não tenha um fluxo de caixa, porque os grandes comércios, eles têm como aguentar a crise. Mas o pequeno não tem, não tem um fluxo de caixa grande. As empresas que trabalham com serviço, elas vão ser extremamente afetadas com isso. Já estão sendo afetadas. Então, o que nós podemos fazer para minimizar essa situação? Olha, você vai ter um prazo de uns três meses para pagar teu imposto. Quem sabe depois a coisa vem com força total e a gente consegue restabelecer essa situação? Mas, nesse momento, a CI tem um papel principal e primordial disso. Não adianta a gente falar de todos os doze projetos que nós temos. Porque se a gente não resolver a situação agora, meu Deus, a gente não sabe. Você acabou de falar agora há pouco da quantidade de pessoas que estão sendo atingidas, de quantas pessoas estão morrendo. Então, o que adianta falar que nós vamos fazer eventos, vamos fazer fóruns, vamos fazer uma série de coisas, se a gente tem uma grande quebra? Então, não. O que nós vamos fazer? Então, eu me comprometo com você, associado, a fazer o meu melhor, a trabalhar o máximo que eu puder, junto a órgãos de governo, a você, empregado, para que você tenha seu trabalho aí garantido, para que a gente possa minimizar essa situação, porque todos juntos precisamos lutar nessa situação totalmente nova, que nós nunca tivemos, mas que nós vamos sair dessa. Mas, como você muito bem colocou, Glauco, não dá para deixar, ah, não se acontecer, não. Vamos fazer uma estratégia agora, para que a gente possa minimizar a coisa depois, porque depois que acontecer, não adianta mais você tentar resolver. Então, vamos fazer antes, né? Eu não sei se por fato de eu ser mulher, eu já fui durante 16 anos delegada do Conselho Regional de Contabilidade, tenho algumas expertise nessa área também, que eu já venho atuando. E eu sempre trabalho, na minha empresa também, procurando prever antes, planejar, prever, planejar, até com os nossos clientes também, porque não adianta você esperar a coisa acontecer, você tem que fazer antes, não adianta você esperar deixar a coisa acontecer de qualquer jeito, o fiscal chega na empresa lá e autuar. Não, o que você pode fazer para evitar que o fiscal chegue até a tua empresa? Então, em tudo isso. Como eu disse, não faz parte muito da nossa cultura, isso daí, empresarial, pessoal mesmo, a gente está tendo aí. Eliane, infelizmente o nosso tempo é restrito aí, mas tenha certeza de minha parte e de todos aqui do Abre Aspas e da SP Rio+, nós torcemos muito para você, porque a CI é uma associação de, primeiro, uma tradição enorme, são 85 anos aí, uma atuação absolutamente expressiva e primordial dentro do setor de serviço, da indústria e tudo mais, do comércio também, e nós desejamos, claro, queremos muito, que essa edição de José dos Campos, que já vem nesse crescendo há tanto tempo aí, agora, sob a batuta de uma mulher, depois de 85 anos, realmente, alce ao patamar que ela ainda tem muito o que desenvolver. Amém, amém. Para a gente fechar, você passa um serviço para a gente, como é que vai ser a eleição, quem pode participar, quanto tempo vai ter a sua gestão, quando começa, quando finaliza. Importantíssimo, então, dia 26 de março, eleição, inicia... Próxima quinta-feira, né? Agora, quinta-feira, inicia às 10 horas da manhã, vai até às 17, inclusive, estamos tomando todos os cuidados em relação à parte de higiene, vamos ter uma caneta para cada um, para poder utilizar para votação, álcool gel, e realmente uma coisa dispassada, então, estamos tomando todos esses cuidados, aí, eu assumo, oficialmente, dia 2 de abril, e vou até 2023. Temos uma diretoria composta de 33 membros, e todos juntos ali, focando no melhor para a nossa entidade. Boa sorte. Não tem dúvida, parabéns a você, Eliane, parabéns a todos aí da ACI, essa, repito, associação, para lá de forte, para lá de importante, aqui em São José dos Campos. E agora aí, é o... As Mulheres no Comando, tenho certeza que muito boas novas virão por aí. Parabéns a você, Eliane, um ótimo dia para você. Obrigada.